Oi amigos, tudo bem com vocês? Gostaram do cabelinho? Cortei o cabelinho Falei com vocês aí no último vídeo Que eu tô fazendo um tratamento, que eu tô melhorando Começando a animar um pouco mais pra vida, né? Aí fiz um corte no cabelo Mudar, né? Mudanças na vida Hoje eu vou gravar um vídeo de comprinhas Algumas coisas no tom rose gold, né? O cobre metalizado Que eu vou mostrar pra vocês Que eu tô mudando toda a decoração da cozinha E da minha sala de jantar, que é sala de estar e tudo E ó, esses dias mesmo eu vou estar gravando pra vocês Que já tá quase tudo do jeito que eu queria Eu vou estar gravando um vídeo novo aí pra vocês De um tour atualizado aí, tá? Da cozinha e da sala Antes de começar o vídeo Peço pra vocês aí que não são inscritos Se inscreva no canal, tá? Dá seu like Não deixa de curtir o vídeo aí não E me segue lá no Instagram Que também é Fofuras da Sheila Eu sempre posto um vídeo de comprinhas lá As coisinhas que eu compro eu posto lá primeiro Pra depois fazer o vídeo Bora então começar, né? Vou começar pelos meus produtinhos da rose gold Que eu tô amando essa cor Esse aqui, ó É um porta-talher Tá vendo? Olha que coisa linda Eu comprei nas lojas amarelinhas aqui da minha cidade Caso alguém interesse E mora na minha cidade, tem na amarelinha Essa fruteira Linda, maravilhosa Gente Eu não sei os preços, não Porque já tem uns dias já que eu comprei Então assim Eu não sei direito o preço, não Se vocês tiverem gostado Pode ir lá na amarelinha Que tem lá ainda, tá? Preço não tem como passar Algumas O que eu lembrar aqui eu falo, tá? Comprei Também na amarelinha Essas pecinhas Esses aqui de bambu São os kits assim, ó Que vem com dois Vem com dois Essa aqui nem é na amarelinha Nessas lojas também de três reais Aí vem um kit assim a três reais Né? Aí eu comprei dois Tá vendo? E comprei esse aqui Aí Fazer assim, né? Tá decorando Só pra vocês terem uma ideia Esse prateiro Tá vendo? Tem um prateiro maior lá Mas eu quis esses dois andar Que ele é mais estreitinho E a minha pia é muito pequenininha da cozinha Então esse aqui ficou melhor Tá vendo, gente? Olha que coisa linda Gostei muito Numa outra loja Eu não lembro o nome Esse aqui não é na amarelinha Também nessas lojas de três reais Mas não foi três reais Não, foi vinte e dois reais Essa tábua redonda aqui Tá vendo? Que eu vou colocar as coisas por cima E decolar na cozinha No meu cantinho no café Ela é uma tábua assim Só que eu vou usar ela aqui Desse lado Também na amarelinha Esse aqui, né? Que é um porta vinho Pra colocar na alfa de vinho Pra tá decorando aí Essa aqui é o porta guardanapo Essas pecinhas aí Vocês sabem que o Rose Gold Como tá em alta São meio carinhas Só que na amarelinha O preço lá tá bem bom Entre as outras lojas Que eu andei olhando aí O preço melhor que eu achei Foi lá Vou pra quem quiser Também Isso aqui, gente É uma Isso aqui é uma forma de pizza Tá vendo? Coisa linda Aqui em cobre E aqui em pedra sabão Eu comprei esse aqui Pra me usar como centro de mesa Tá? Não vou assar pizza Então assim A pedra não tá curada Quando ela tá curada Ela fica meio preta Eu não vou curar Porque eu vou usar como centro de mesa Na decoração aqui da minha casa Isso aqui É uma loja que vende Esses produtos de ferro Que É do mesmo dono da loja Novais Só que eu esqueci o nome da loja mesmo Dele Dessa parte Mas é da Novais Tá vendo? Essa é a menor que eu comprei Mas tem vários tamanhos Grande, GG, médio Eu comprei menor Pra usar como centro de mesa Pesada Também na amarelinha Eu comprei essas canecas Olha que coisa linda Gente, essas canecas Eu lembro o preço Essas canecas É R$7,99 Achei super barato Um design lindo Eu amei essas canecas Tá vendo? Eu tenho três delas Que é pra me colocar lá no meu cantinho do café Chegou uma visita Quer tomar um chazinho Que em casa Agora eu tô nessa de chá Linda, né, gente? R$8,00 Amarelinha Muito barato E decora e fica linda Essa aqui Eu ganhei esses dias Foi meu aniversário Dia 28 de junho Aí uma amiga minha me deu Sabe que eu sou apaixonada Repara a unha Não vou piso Que eu sou apaixonada por gatinho E me deu Olha que linda Ai, eu amei Amei essa caneta Esse é meu xodó Aqui em alto relevo Também na amarelinha Troquei os abacaxi Tá? Agora não é laranja mais Agora é prata Porque eu sou dessas Tô sempre trocando Mas eu vendo as outras coisas Entendeu, gente? É assim Às vezes vocês olham e falam assim Nossa, a Sheila é consumista Onde que ela coloca tanta coisa? Eu lhe perguntaram isso Sheila, você tá sempre fazendo vídeo de comprinho Mostrando um monte de coisa Eu fico imaginando Aonde que você vai guardar tanta coisa Eu compro as coisas Eu monto a cozinha do jeito Enjoo O que é que eu faço? Vendo Passo pra frente E mudo tudo de novo Assim eu sou Eu me sinto bem Desse jeito Entendeu? Essa aqui Na amarelinha R$10,00 Essa aqui R$7,00 Ao mesmo preço da laranja Da dourada São os mesmos preços Essas suculentas, né? Pra decoração Também lá na amarelinha R$22,00 cada uma Essas são da grande Tem uma pequenininha lá também Isso é pra decoração Esse baleiro Eu sou campeã em comprar baleiro Já tive milhões de modelos de baleiro Assim Esse baleiro foi muito barato R$15,00 na amarelinha Olha aqui E até bem grandão, ó Bombonier, barro O que vocês quiserem, né? Na amarelinha E eu achei interessante Essas taças aqui São parecidas com ele Por isso que eu quis Tá vendo? Essas taças aqui Também vão muito barato R$9,00 na amarelinha É made in China, né? Não é da Nadia Dessas marcas conhecidas, não Esses made in China Que não tem nem marca Mas foi R$8,00 Achei assim Uma taça firme, né? Comprei Comprei só essa não Comprei umas quatro Mas eu vou estar mostrando tudo Esse aqui também Eu comprei numa lojinha aí De produtos Não era amarelinho Produtos de De R$3,00 Só que não é R$3,00 R$15,00 Você tá colocando qualquer coisa Tô colocando uns chocolates aqui Sabe? Uns bons bons Tem umas coisas que eu já tô usando E tudo Mas eu tô mostrando pra vocês Também na amarelinha Esse aqui, né? Que é um galeteiro Que você pode colocar um azeite Ou pode colocar um vinagre Na hora que for montar uma mesa E servir Só que eu não vou usar pra isso Eu tô usando de efeito mesmo Entendeu? Sim Na amarelinha R$8,00 Baratíssimo Também na amarelinha Esse aqui R$10,00 O colorido é R$12,00 Me parece R$12,00 R$12,99 R$10,00 Porque esse é o pequeno, tá, gente? Tem o grande Que é mais caro Esse aqui é o pequeno Se você souber, gente Olhar preço Vocês conseguem decorar a casa Com vocês Com os preços bem legais Mas tem que olhar Tem que fazer orçamento Entendeu? Foi hoje Não deu Bota uma mulher Que às vezes tá na promoção Mas roda Anda Se você quiser Comprar as coisas Com bom preço Né? Não deixe de andar De olhar De avaliar Pra comprar no melhor lugar Com preço melhor Esses copinhos aqui também Tá vendo? De licor Esses copinhos Comprei numa outra lojinha Aqui do lado Pra achar Paguei R$3,00 Uma loja chiquérrima Que só tem peças maravilhosas Sabe? Lá chama Opa Opa Decorações Aí assim Tem muita coisa Cara Mas também tem umas coisas Se você rodar a loja Você acha umas coisinhas Eu acho essas coisinhas Fofinhas aqui Por R$3,00 Você dá uma nessa loja Mas tem que olhar Também na Opa Decorações Eu acho essas xicrinhas aqui Sabe o que eu achei interessante lá? Você acha aí A caixinha Com quatro xícaras Dessa Aí é R$10,00 O que eu fiz? E a unidade é R$2,00 Eu comprei quatro por oito Entendeu? Então assim Até na hora de comprar Tem que pensar Eu comprei esses Pequenininhos Pra fazer Esses cafezinhos Da minha máquina Minha máquina de café Esses que faz 50ml Dá pra fazer o cafezinho Achei baratinho Comprei Eu comprei também Deixa eu mostrar pra vocês As minhas paixinhas Que são meus passarinhos Né? Meus passarinhos Comprei na amarelinha Esse azulzinho Pra decoração Né? Esse aqui Que é um Sei lá Um rosa Um laranja Esses são grandões Tem na amarelinha lá O branquinho Gente Há muito tempo atrás Eu Comprei um No site da Parada Panela Eu tinha pedido dois Só que não veio Porque não tinha Acho que era o último que eu tinha Aí eu encontrei Esse aqui também Na Uma loja aqui Que chama Miami Portes Aí Agora eu fiz o casalzinho Achei aqui Esses dias E comprei pra fazer o parzinho Bonitinho, né? Menininho Agora já não tá solitário Gente Também na amarelinha Essas Canecas assim, ó Pra eu tomar um caputino Chocotino Tá vendo? Da máquina Não, gente Não foi na amarelinha, não Foi nessa outra loja Que eu tô falando com vocês De decoração Que ela É Essas lojas Eu esqueci o nome dela, gente Ela fica de frente ali A loja Belém Cinco reais Cada uma Foi muito barato Na amarelinha Tinha assim Só que a pequenininha É onze reais Essa aqui Ela Foi apenas Cinco reais Da grande Tá vendo? Eu queria uma garrafa térmica Né? Queria um rose gold Um cobre metálico Mas eu não encontrei Na minha cidade Eu entrei no site Da Invicta E comprei Essa aqui Né? Lá tava escrito Cobre metalizado Eu comprei ela No site Da Invicta Também no site Da Invicta Eu comprei um jogo De pote Da Invicta Assim Tá com o biscoitinho Que eu já tô usando Os outros, gente Tá lá É um pequeno O médio E o grande São três Pequeno, médio e grande Que eu achei lindo Também Da mesma coisa Da garrafa Tá vendo? Aí eu comprei direto No site Da Invicta Eu não vou falar O preço Porque eu peguei Uma promoção Com frete grátis Então assim Preço Troca assim Todo dia, né? Quando você vai Comprar online Você tem que estar Olhando todo dia Hoje é um preço Amanhã é outro Então assim Eu não vou falar Com vocês Os valores corretos Que eu paguei Porque pode Que vocês vão entrar lá E vai estar outro preço Né? No Mercado Livre Eu comprei Eu Pra quem me acompanha Sabe que eu sou apaixonada Por latas Decorativas Eu comprei Eu até No Mesma Na mesma loja Que eu já comprei Umas outras latas Da Coca-Cola Que eu tenho Eu comprei Essas latas Aqui Achei o preço Ótimo Achei elas lindas Tá vendo? Ela abre aqui Ela tá até Com pó aqui Olha que linda Aí essa Eu tô colocando Pó de café Da mesma linha Dela Eu comprei Essa redonda Tá vendo? Só que Essa aqui Eu tô colocando As cápsulas As minhas cápsulas Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tô guardando Aqui, olha Guardando as cápsulas Só precisa mexer E na outra Tô guardando Pó de café Olha Muito linda Quem gostou Entra lá no site Do MercadoLip Vocês vão achar lá No mesmo site Eu comprei Esse jogo Aqui Olha De lata Que eu achei linda também Suga e coffee Mito, gente Eu comprei Esse aqui No site Aí o de café Não tinha Aí o de café Eu comprei Aqui nas lojas Amarelinhas Da minha cidade Aí fiz o que? Aí vocês vão Tá falando Nossa Três latas De coffee Três latas De café Essa aqui Eu comprei Pra mim Guardar Meu sachê De chá Eu queria Um de chá Né? Tier Né? Mas não Eu não encontrei Na mesma linha Aí o que eu fiz Aquelas lá Uma eu vou usar o pó O outro Eu coloco as cápsulas De Né? Da máquina de café E aqui eu boto o chá E aqui é açúcar Eu ainda não estou usando Né? Então Na mesma loja Que eu comprei Aquela tábua Meia redonda Eu comprei Essa aqui também Pra fazer uma bandeja Gente Eu tava querendo Uma bandeja Mas eu tava achando As bandejas Muito caras Aí tá vendo É uma tábua Né? Tábua de bife De frio O que você quiser Saca do pito Eu tô usando Ao contrário Aí eu comprei Esse puxador De armário E coloquei Aqui Tá vendo? Eu quero uma hora Comprar uma tinta Spray Pra mim tá colocando Pintando ela Pra ficar um cobre Né? Outra garrafa Que eu esqueci De mostrar pra vocês Foi essa aqui Também Que eu comprei Essa fofurice Aqui Que é da Invicta Também Só que essa Só 400ml Aí pra que Eu tô comprei Essa aqui Pra Ferver água Deixar água Pra mim Fazer meu chá Tô gostando Muito de chá Como Assim Eu tô diminuindo Um pouco Eu tomo muito café Eu amo café Sabe? Eu tô diminuindo Um pouquinho Aí agora Que eu tô nessa fase De abstinência De cigarro Então eu tô Podendo tomar café Toda hora não Então assim Eu tô fazendo Mais chazinho Aí eu Comprei ela Pra fazer um chá Também Comprei pelo site Da Invicta Foi tudo junto Saiu um preço ótimo Pelo site Peguei uma promoção Muito boa No supermercado aqui Perto de casa Um dia deste De bobeiro Fazendo uma comprinha Lá De comida Achei esse baleiro Tá vendo? É um baleiro Branco 10 reais Que eu paguei nele O intuito De que eu comprei ele Pra colocar as minhas cápsulas Só como a gente tem Criança em casa Gosto do meu filho Às vezes amigo dele Os amiguinhos dele Vem pra cá Então assim Meu filho gosta muito Desse chocolate quente Então assim Eu ensino a mexer Nas máquinas de café Ele faz as coisas dele Mas assim Outras crianças menores Isso aqui ser vidro Então por isso que eu optei Agora na lata E aqui eu não sei ainda O que eu vou fazer Se eu vou colocar bala Isso aqui Eu comprei 10 reais Mas que eu mostrei tudo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí das minhas comprinhas Aguarde aí Que esses dias Eu vou estar gravando Pra vocês aí O vídeo Né Atualizado Um novo tour Pra vocês verem As mudanças Que eu mudei Muita coisa Tá Eu acho que vocês vão gostar muito Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo Ó Deixa de curtir Não tá Me segue lá no Instagram Porfuras da Sheila Se inscreve no canal Tá Um beijo grande Que Deus abençoe A cada um de vocês Tá Tchau 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 Tchau